P90, bando de vagabundos Bora lá em 4x4 aqui, primeira rodada do campeonato E a gente vai enfrentar quem, hein? Estamos enfrentando quem na realidade? Hard vs Hard, tá preu, hein galera? Primeiro confronto, já... A gente já pega o... O Hard, véi É osso Vamos lá galera, aproveita e já deixa aquele like já logo no começo Vou dar uma ruxada, véi Esses vagabundos vêm comigo aqui, ó Olha lá, ficou lá atrás, quer ver? Tem que vir um comigo, véi Opa Tá preu, oi Tá doido, uma leva, hein? Galera, já aproveita aí, véi Já confere se está assinado aí, ó Todas as notificações aí do sininho Aproveita e verifica, galera Se é inscrito no canal Que o YouTube tá desinscrevendo o pessoal, véi O YouTube tá de sacanagem aí com a minha pessoa Ô time, vamos ver, né? Se vocês ficarem aí recuados demais Aí a gente vai acabar perdendo, véi Segura essa skull, vagabundo Ó, tem que vir um aqui pra mim dar cobertura aqui, ó Aí, ó Ah, prioula, véi Antes que os caçadores irem de brechas Venham falar alguma coisa aí no comentário No grupo lá Sobre a gravação que foi errada aí, ó A gente combinou aqui, entre nós aqui Que não precisa Entrar para a Play Store Caprioula E... Também alguns não precisam gravar Estamos entre família aqui, então Opa Não tem essa não, viu Caçadores de brechas Tem que trocar o nome do clã de... Pera aí, vai atrapalhar alguém, véi Pera aí, galera Vocês vão achar certo aí Vocês vão gostar Eita Pera aí Aí, ó Os caçadores de brechas Tem que trocar a sigla deles lá do clã lá, galera Do trem lá de... CDB Caçadores de brechas Eita Olha aqui, ó Tão aqui, ó Toma, vagabundo Aguenta aí pra caramba Aguenta pra... Opa Aguenta pra caramba, embredador Caçadores de brechas, galera Eita Ai, ai, ai Agora pode relaxar aí Que... Os outros X-clã aí Confrontem do campeonato Vai ser gravações certinho, véi Sem dar brecha Pros caçadores de brechas Ah, galera É osso, véi Tô até jogando mal aqui Ficou bacana demais Se é bebê Galera, eu acho que eu vou fazer o seguinte Tô pensando em... Opa Em cada Partida aqui Provavelmente vai ser três, né Em cada Batalha aqui Eu vou com uma arma diferente Tá preula, véi Ai, galera Até chorei aqui De tanto rir, véi Ai Você tá doido Galera Eu sei que já faz um bom tempo aí Que eu não posso viver no canal Porque tá Muito corrido aqui Pra mim tá difícil Eu vou tentar fazer o possível Galera Pra trazer mais vídeos E pra gente Beleza Então já confere Se o sino Está ativado E se está inscrito No canal Vagabundos Isso aí galera Agora eu vou de doze É... Tô dando uns cortes No vídeo Aí, véi Tá tão longo Tá alguém usando Palito aí Pode usar F1 Pode vagabundo Esqueci, véi Essa merda Pra mim tá jogando De... Queola Aí me arrebenta, véi É só a minha doze Mesmo que não tem Aqui é dano total, véi Os cara de longe Com a doze Dos cara aí, véi O CDB lá Do cano Do CDB De longe Tá mesmo coisa De sniper A doze E arrancando Uma loca De HP Vem cá, vagabundo Tá vindo, ó Olha Arranca HP não, véi Ah, vou tá falando Galera Era pra ter trocado Aqui, ó Ó, não É isso, véi Era pra ter trocado A bomba de gás Aqui, ó Granada de gás Pela de fumaça, véi Viajei Juntos ae, ô ae Bando de vagabundo Eu gastei 83 tiros Pra levar o cara, véi Aí, ó Tem alguém jogando Palito Ó quem Tá jogando palito, véi Pode jogar F1, hein Bando de vagabundo Baixou Baixou O scanner Que tá Usando a palito Como eu disse, galera Cada PT vai ser Com arma diferente Tá, preula, véi Merda É que tá divertido, véi Essa PT Tira um rango Um pouquinho De cabelo Aí, pra nós Boa, boa, boa Beleza É isso aí Tá doido, hein, galera Da próxima Primeira PT Meu time tava recusido, véi Tô pi pensando, véi Hehehe Coideira, véi Tomou no bumbum Goloso Descei, tomou na boca Quebrou os cinco dentes Olha isso aí velho, de frente para o cara, a 12 errou, só falo com vocês, tem um do CDB aí, do clã CDB, que não erra um tiro velho, a 12 A 12 não erra um tiro, acerta, acerta de longe, boa Dread, acerta de longe, e arranca uma loca de HP, uma toleba, de HP do caboclo velho, a 12 erra tiro de perto, mesmo mirando o cara, e não arranca nada de HP velho, aproveita esse tempinho aqui, Ai, a menina eu levo no final né, a menina eu levei, é isso aí velho, segunda parte, segunda parte, segunda parte PT né, Então nós galera, aproveita e se não deixou o like, já deixa, bando de vagabundo, esquece não, beleza Ah galera, terceira PT, vamos aqui de DP 28, deixa ela futa já faz um tempinho velho Tá desgraçado, quase que dá do boquiú velho Ô Adriel, você parou no meio do caminho, que que foi? Cansou? Não né Hard? Olha isso aí velho Ah, pelo amor de Deus né jogo, aí você roubou velho Aí, aí é ladrão velho, roubou pra... Não, ninguém, é ladrão velho Beleza, DK 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 Galera, deixa aí nos comentários, tem um cara aqui velho Como é que essa granada não pegou nela? Arrebentou! Deixem nos comentários aí galera, quem que vocês acham? Qual o plano que vocês acham aí que vai... Conseguir chegar na final. Vou falar que vai ser campeão ou não, porque tá no início já né? Tá bem... Tá bem precoce o campeonato. Travou, travou. Mas... Pra chegar no final tá de boa, quem que vocês acham aí? Pra quem que vocês torcem? Se vier um comigo aqui velho, a gente tá jogando um pouquinho desentrosado galera. Se vier um comigo aqui velho, a gente tá jogando um pouquinho desentrosado galera. Eita! Eita! Mas... Mas nos próximos confrontos aí ó... A gente já vai jogar um pouquinho mais entrosado, beleza? É só a primeira... Primeiro confronto aí, a gente... É mais relaxado. Tá doido, que que é isso? Vamos ver esse giro velho. Vou suicidar aqui. Tem que ter demorado, eu achei que já tava acabando já ó... Você tá doido! Oh ô ô ô ô ô ô... Espartais, blandas! Espartais... Brancas! Granadas! Arras! Brancas! 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 Ah... Doido, soldado também. Eu vou te contar, soldado e o terror aí ó... O terror não... Apareia que o predador... Eita! Meu predador você tá doido, morre não velho! Mata que é uma beleza, vai morrer Ah, me enganou, foi mais esperto ai do que o PP 90, meu vagabundo Galera, estou achando esse PP demorar demais, ele está andando é lento com força Continua, pode correr Já faz cinco minutos que eu vi que faltava um minuto e meio Aí eu olho de novo faltando 50 segundos ai Tá louco A 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 ai 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 a granada essa lagranada eu coloco quase todo meu hp é isso ai galera deu nois ai ó deu hard né hard vai sair do hard 3pt valeu galera quem assistiu o vídeo até o final já confere aí galera se o sinistro ativar todas as notificações está inscrito também né porque está desinscrevendo aí o youtube beleza muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até o final tamo junto e fui